Pode vim pra cá que tu vai gostar, tá um roça-roça, pra lá e pra cá Tá geral falando desse lugar, é o Martins É o U2R, que é tocando as piranha desce Vem rebolando no quadradinho, vindo pros mano É o Martins, é É o U2R, que é tocando as piranha desce Vem rebolando no quadradinho, vindo pros mano É o Martins A tropa do Martins, que é tua perereca O U2R, que é a piranha da tua colega O 2R, que é a piranha da tua colega Vem, de perna aberta, vem, de perna aberta Desce e sobe com a checa Desce e sobe com a checa Vai, 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 vai É que ele pico maior, foi batomado, pica de quatro Vai tomar, pica de quatro Hoje você vai foder na sequência do Vapo Vapo Vai tomar, fica de cá, vai tomar, fica de cá Hoje você vai foder na sequência do Vapo Vapo Pode vir pra cá que tu vai gostar Tá um roça-roça, vai lá e pra cá Tá geral falando desse lugar É o Martins, é o U2R Tá tocando, as piranha desce Vem rebolando no quadradinho É o Martins, é, é o U2R Tá tocando, as piranha desce Vem rebolando no quadradinho É o Martins, é, 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 é A tropa do Martins, que é tua perereca U2R, que é a piranha da tua colega U2R, piranhão, que é a piranha da tua colega U2R, piranhão, que é a piranha da tua colega Vem, de perna aberta, vem, de perna aberta Desce e sobe em caixa, é, é Desce e sobe em caixa, é Aquele pique maior Foi, vai tomar no pica de cá Vai tomar pica de cá Hoje você vai foder na sequência do Vapo Vapo Vai tomar, trinca de gato Vai tomar, trinca de gato Hoje você vai foder na semestade O gabo da baba